Mais um sucesso exclusivo do estúdio AP Gravações, a pegada mais dançante do planeta. Essa é a nova sequência do estúdio AP Gravações, sob o comando do DJ Alexandre Pedra, o espancador. Ô música, meu Deus do céu, ô música, ai! Estúdio AP Gravações, no comando do espancador do planeta, DJ Alexandre Pedra. Receba! Aqui é o cara da luta das pedras, DJ Alexandre Pedra. É do Brasil, é do AP Gravações. A pegada mais dançante do planeta é aqui, no estúdio AP Gravações, o cliente em primeiro lugar. Essa é mais uma exclusiva do estúdio AP Gravações, o comando do DJ Alexandre Pedra, o espancador. Ah, moleque! Exclusividade. Estúdio AP Gravações, a pegada mais dançante do Brasil. Estúdio AP Gravações, o estúdio AP Gravações, o estúdio AP Gravações, a pegada mais dançante. Mais dançante.